Está chegando o 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Será um dia de festa com muito aprendizado, espiritualidade, música e entretenimento. Já estão confirmadas as presenças de André Trigueiro, Eloísa Pires, José Carlos de Luca, José Medrado e William Sanches. Além de muita música e do humor da turma do Amigos da Luz. E pra gente preparar para você um encontro inesquecível, queremos saber Qual tema você gostaria que fosse tratado no evento deste ano? Para participar da enquete é muito fácil. Basta acessar o site radioboanova.com.br barra pesquisa e deixar o seu voto. Não deixe de votar para que possamos melhorar cada vez mais este nosso evento. Participe!